Música Olá amigos, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu quero começar trazendo informações de um gravíssimo acidente hoje de manhã entre Soretama e Jaguaré. Mas antes de chamar essas imagens, eu quero conversar com a minha produção. Produção, tudo bem? Eu tenho aí imagens flagrantes e exclusivas desse acidente registrado hoje. Então coloque. A polícia civil está obviamente muito triste. Eu conversei com alguns policiais civis hoje de manhã e relataram o acidente registrado por volta das 9h30 da manhã dessa segunda-feira. Essas são imagens da hora que o socorro chegou. Essa viatura estava em Vitória, estava tomando rumos do norte do estado, indo para a Conceição da Barra. Quando de repente se desgovernou e acabou batendo em árvores, abalroou um veículo também, segundo as informações. E aí, claro, a nossa produção está tampando aí uma imagem que é muito ruim. Dentro do carro havia a esposa de um policial civil que estava de carona e acabou falecendo no local. A tristeza tomou conta da polícia civil hoje de manhã. O policial que estava nessa viatura e era o motorista tem o prenome de Newton, lotado inclusive em Conceição da Barra. Newton foi levado em estado gravíssimo para o hospital Roberto Silvares em São Mateus. Até agora as informações de boletim médico dizem que ele realmente está neste momento em estado muito grave no hospital Roberto Silvares em São Mateus. O corpo da mulher dele, nós não temos aqui o nome dela ainda, mas o prenome do policial é Newton, foi trazido aqui para o serviço médico legal, onde vai ser liberado para sepultamento. Uma tristeza grande, uma tristeza grande. Eu estava numa coletiva com um dos policiais civis que ele relatou a tristeza de todos os policiais, de todos os policiais com esta situação. E é isso, o carro seguia então de Vitória, indo para Conceição da Barra, quando entre Soretama e Jaguaré se envolveu nesse acidente que eu acabo de mostrar. Daqui a pouco a morte da professora Suellen. Uma entrevista coletiva, hoje de manhã, dada pelo delegado do caso, revelou quem é o matador. E inclusive que ele está preso. Foi preso desde a última sexta-feira o homem que matou a professora Suellen no bairro Interlagos. Eu vou contar todos os detalhes daqui a pouco nessa câmera aqui. É assim que nós começamos então, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Vamos trazer informações de uma coletiva de imprensa hoje de manhã. A Polícia Civil reuniu a imprensa para apresentar o matador de uma professora que foi morta na última quarta-feira aqui no município de Linhares, numa semana extremamente violenta. Produção, eu tenho imagem dela aí, eu tenho alguma foto da professora Suellen? Os parentes querem justiça, claro. E essa justiça vai ser feita agora. A professora Suellen, essa que aparece nas imagens, tinha um relacionamento com um homem de prenome Lorenzo. Eu não sei se eu tenho aí a foto do Lorenzo, mas a polícia já divulgou. Lorenzo, então, segundo a Polícia Civil de Linhares, foi quem tirou a vida dessa professora por causa do medo de que o relacionamento deles, esse aí, esse é o matador, Lorenzo, está preso, está preso. E confessou o crime, inclusive. Disse que estava com medo da professora Suellen contar para a mulher dele, que mora no sul do estado, que eles tinham aqui na cidade de Linhares um relacionamento amoroso. Foi por isso que Suellen acabou morrendo. Eu tenho a entrevista coletiva completa agora, dada hoje de manhã para a imprensa, e nós estávamos lá para saber de todos os detalhes. Coloca aí, produção. Põe no ar. Tão logo a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos, nós já iniciamos as investigações, e tomamos conhecimento de que o possível suspeito seria o Tarciso, ou então o companheiro da vítima Suellen. E aí, desde então, nós começamos, a equipe de campo começou a investigação, e já iniciou a diligência. Logo ainda na parte da tarde, nós tivemos informações que ele teria ido para a cidade de Colatina, diligenciamos, fizemos contato com outros colegas daquela cidade, em busca de encontrar o Tarciso. Não conseguimos, continuamos as buscas na quinta-feira, e no final da tarde, como nós não tínhamos mais o paradeiro dele, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária de Tarciso a respeito desses fatos da Justiça. Na sexta-feira, a Justiça já tinha decretado a prisão temporária, e nós conseguimos localizar o veículo que o Tarciso usou para a fuga. E aí ele percebeu que nós já estávamos muito próximos de conseguir fazer a captura, e ele, com o consentimento dos seus familiares, ele resolveu se entregar aqui na delegacia de Linhares. A motivação do crime foi um duplo relacionamento que o Tarciso possuía. Ele era casado há três anos, e ele conheceu a Sueli em rede social, e mantinha um relacionamento com ela há um ano. Porém, recentemente, Sueli descobriu que, na verdade, ele mantinha uma outra família, e resolveu romper esse relacionamento com o Tarciso. E ele, então, atordoado, não concordando com o termo do relacionamento, e, por receio que a sua família descobrisse a verdade, que ele mantinha um relacionamento extraconjugal, ele vai até a casa da Sueli e comete o crime. Ele chegou a confessar, né? Ele confessa o crime, dá detalhes de como ele cometeu, ele adentrou na casa pulando o muro, arrombou a porta e utilizou um revólver para cometer o crime. No momento do crime, ele afirmou que estava muito atordoado, muito confuso, e, de fato, ele chama por Sueli, ela se recusa a abrir a porta para ele, e ele lá de fora da casa, e ela na varanda, ela se recusa, e aí, então, ele vai até o carro dele, pega a arma de fogo, pula o muro, ocasião que ela corre para dentro de casa, ela tenta trancar as portas, ele arromba as portas e comete o crime. Doutor, a Sueli tinha medida protetiva, ela procurou a polícia antes disso, para registrar um boletim de ocorrência, exatamente nesse meio tempo, onde ela descobre o relacionamento que ele já mantinha, e que ela estava sendo enganada. Ela tinha medida protetiva? Sueli procura a polícia, poucos dias antes do crime ocorrer, e registra o boletim de ocorrência. Nós já havíamos ouvido, tomado a declaração dela, e representado na Justiça para o deferimento dessa medida protetiva. Doutor, com relação ao inquérito, como é que vai ser daqui para frente? A polícia trabalhará com prazo de 30 dias para representar contra ele? A prisão de Tarcísio é temporária, é uma prisão válida por 30 dias, que é o período suficiente para que nós possamos guardar os lausos periciais, produzir todas as provas desse caso e concluir as investigações com qualidade e com técnica. Onde é que ele está preso? Ele está preso em Linhares, na PRL. Nós estamos falando de feminicídio? Perfeito, estamos falando de feminicídio, porque nós podemos concluir nas investigações que a causa da morte foi a violência de gênero. Foi devido à não concordância do fim do relacionamento. Muito bem, então, o nome dele é Tarcísio Cortez, de 32 anos. Coloca a imagem do Tarcísio para mim. Só consertando aí a informação. Portanto, Tarcísio Cortez, esse aí, exatamente, 32 anos, mesmo idade da professora, e por causa disso, Tarcísio acabou cometendo homicídio contra a professora. Uma tristeza grande, tomou conta do bairro Interlagos, e nós acompanhamos, porque a professora era, de fato, muito querida, ali naquela região toda, e ele ficou com medo. Veja que eu pergunto para o delegado uma coisa muito importante. Pode voltar aqui para mim. Eu pergunto para o delegado se ela tinha medida protetiva. O delegado confirma que ela esteve na delegacia. Não é isso, produção? Ela esteve na delegacia. Ela pediu proteção à polícia um dia antes. Um dia depois, ela acabou morrendo. Eu tenho uma maneira de pensar essa história da medida protetiva. A medida protetiva é uma formalidade. É uma formalidade. Porque se a mulher tiver a chance, ela vai poder dizer no dia seguinte, horas depois, ó, fulano esteve aqui. Ou se tiver um flagrante. Porque, num caso contrário, o que pode acontecer é exatamente o que nós vimos aí. A menos que haja o botão do pânico. Aí nós já estamos falando de uma outra história. Mas ela tinha medida protetiva. E mesmo assim, acabou morrendo. Mas o matador está preso. Agora vai responder pelo crime dele. Daqui a pouco de volta, tem outras notícias no programa Ronda da Cidade. Eu vou fazer um giro de notícias e vou revelar, hein? A violência andou solta no final de semana. Dois homicídios registrados e outras notícias no giro de notícias, trazendo informações de Linhares de Soretama. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Ronda da Cidade. Olha só, eu já anunciei aqui no programa que houve um acidente gravíssimo envolvendo uma viatura da Polícia Civil. O corpo de uma vítima fatal foi trazido aqui para o Departamento Médico Legal de Linhares. Esse foi o local do acidente. Uma viatura, portanto, da Polícia Civil que saía de Vitória, rumos de Conceição da Barra, quando, de repente, olha só o que acontece. Quem estava no volante? Um policial civil de pré-nome Newton que foi levado em estado grave para o Hospital Roberto Silvares. Nós ainda estamos aguardando outras informações no desenrolar desse caso aí, mas até agora as informações são essas. O policial Newton está no Hospital Roberto Silvares nesse momento. O acidente aconteceu entre Soretama e Jaguaré. Gente, por falar em Soretama, coloca lá. Tem promoção lá da Hidros Irrigação, lá de Soretama, do meu amigo Eliézio. Promoção do dia, hein? Válvula de fundo de poço 4, apenas R$ 145. Dê uma passadinha por lá na Hidros Irrigação e aproveite. Eliézio mandou avisar. Grande abraço, viu, querido? Pode voltar aqui para mim. Giro de notícias. Tem notícia de Linhares e de Soretama. Aqui na cidade de Linhares, dois homicídios. Nós já temos 42. Mas a contragosto daquilo que nós vamos divulgar agora existe a informação do governo do Estado falando de uma redução. Uma redução no número de mortes dolosas no Estado. Mas o número de homicídios nos últimos dias aumentou demais aqui no município. Aliás, agosto já começa com dois casos. Em Soretama, um homem foi assassinado com mais de 20 golpes de arma branca ou faca. Eu tenho essas informações. Giro de notícias, põe no ar. Vamos agora a um giro de notícias com fatos registrados em Linhares e no município vizinho de Soretama. A força tática da Polícia Militar conseguiu apreender dois adolescentes suspeitos de integrar um grupo que estava aterrorizando moradores e exibindo armas de fogo no residencial Rio Doce. Na ação foram apreendidos dois rádios comunicadores, uma submetralhadora 10 munições calibre 380 e uma réplica de arma de fogo modelo pistola do tipo Airsoft. Durante a ação dos militares, os menores correram, tentaram fugir, mas foram capturados. Todos estão à disposição da Justiça na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em Soretama, um assassinato registrado na rua João Moura, bairro Salvador, deixou moradores assustados. Eram por volta das 22 horas de sábado, quando Edmar dos Santos, cuja idade não foi revelada, foi morto com cerca de 20 perfurações ocasionadas por arma branca ou faca. Na hora do crime, a vítima não portava documentos. O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Autoria e motivação do crime ainda são desconhecidos. Em Linhares, muita violência. Um jovem identificado como Lucas Lopes Alves foi morto na tarde da última sexta-feira no bairro Aviso. Foi atingido por dois disparos de arma de fogo que atingiram o peito lá do esquerdo e um tiro acertou o quadril. Chegou a ser socorrido por populares ao Hospital Geral. Não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Este foi o primeiro homicídio do mês de agosto e o de número 41 do ano. Mas a violência não parou por aí. Horas depois, por volta das 21 horas na rua Demar Luiz Piana bairro Santa Cruz, a polícia registrou mais um assassinato. Saulo da Silva de 22 anos, conhecido pela Alcunha de Saulim, foi encontrado morto neste endereço. Os militares acionaram a perícia da polícia civil que constatou que no corpo havia quatro perfurações de arma de fogo. Este foi o segundo homicídio do mês de agosto e o de número 42 em Linhares. Mesmo com todas essas informações de homicídios, principalmente em Linhares, o Espírito Santo fechou o mês de julho com uma nova redução histórica no número de homicídios dolosos. Ao todo, foram 63 casos em todo o estado no período, sendo o segundo melhor resultado de todos os meses desde 96. A estatística só não é melhor que a de junho deste ano com 59 casos. É o sétimo mês seguido de queda nos números. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, SESP. Mudando de assunto, vem aí mais um concurso para formar guarda-vidas. A formação terá duração de quatro semanas entre os dias 30 de setembro e 25 de outubro próximos, com carga horária de 100 horas em oito unidades no estado. Ao fim do curso, os guarda-vidas terão direito a certificado de validade de um ano prorrogável por mais dois. O número de vagas não foi divulgado, mas as oportunidades são para ambos os sexos. A certificação do Corpo de Bombeiros é exigida em seleções para trabalhar como guarda-vidas nas praias do estado, por exemplo. A seleção para o curso contará com cinco etapas, entre elas, a de aptidão física. As inscrições serão recebidas somente pela internet entre os dias 12 e 26 de agosto. Os interessados devem acessar o link cb.es.gov.br barra curso de formação de guarda-vidas CFGV traço 2. Muito bem, se for esse o seu caso, vá lá e faça a sua inscrição. Daqui a pouco de volta tem outras notícias. Ouvindo o programa Ronda da Cidade, aqui da cidade de Linhares, de Linhares para todo o estado, vai dizer que você não fica bem informado. Daqui a pouco de volta tem outras notícias por aqui. Vamos lá, de volta. Gente, eu não falei ainda para a galera mandar recado no WhatsApp. Então, mande. Olha só, o número está aparecendo na sua tela, 99622-4547. Interaja conosco, a nossa produção está pronta para te atender. tá bom? Eu vou falar de drogas incineradas. É aquela velha história. Alguém me perguntou na rua, Oséias, você fala de apreensões. Apreensão de droga daqui, apreensão de droga dali, mas aonde é que vai parar essa droga toda? Bem, a gente vai trazer que a polícia incinera essa droga. E no estado do Espírito Santo teve uma outra incineração. Estou falando de uma outra porque em Linhares houve uma incineração nos últimos dias também. Mas essa é do estado do Espírito Santo e eu tenho as informações. Põe no ar. Na mesa, diversas armas de vários modelos e calibres, até submetralhadoras, todas apreendidas pela polícia durante ações do departamento especializado em narcóticos. Já no pátio do departamento, na região metropolitana, quase uma tonelada de drogas entre maconha, cocaína, crack e também drogas sintéticas. A maior parte, fruto de apreensões realizadas ainda este ano pela polícia civil com a ajuda da polícia militar. Todo o material encaminhado para a incineração passou antes por um complexo processo logístico para autorização da destruição. É um passo importante dentro do processo final da investigação, a apreensão das drogas, o encaminhamento de parte delas para o departamento de química legal, o nosso DQL, para fazer a prova e posteriormente o nosso poder judiciário, os juízes que estão atuando dentro do processo, eles em 15 dias no máximo, hoje estão liberando a destruição dessas drogas. Agora o próximo passo é destruir todo esse material. A droga vai ser levada para uma empresa por motivos de segurança, o nome dessa empresa não é divulgado e lá todo o material será incinerado. Apenas policiais e alguns funcionários permanecem no local. No primeiro semestre deste ano, o volume de apreensões realizadas só pelo departamento teve um aumento de 50% se comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro a julho deste ano, foram mais de 320 quilos de drogas. O delegado-chefe da Polícia Civil comentou sobre esse balanço. Nós estamos trabalhando veementemente no combate a essa oferta da droga para que ela não chegue às pessoas, para que não venham contaminar e que os nossos jovens e as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham vidas mais saudáveis. Foi feito todo um investimento, toda uma tecnologia, todo um trabalho de inteligência voltado para esse ramo de droga e fizeram grandes apreensões. E explicou que a forma de trabalho integrada das polícias é um diferencial. A integração imposta na integração do Estado presente nos leva a esse resultado. As polícias civis e militares estão trabalhando diuturnamente no sentido de buscar uma paz melhor, uma paz social para que todos possam viver em tranquilidade e em comunidade. Muito bem. Tomara que apreenda mais, que incinere mais. É isso aí que a gente fica tossendo aqui. Permitam-me atacar um problema que foi inclusive sugestão de um de nossos telespectadores. Ruas e avenidas e linhares, cruzamentos diversos e o risco de acidentes e abalroamentos é cada vez maior. E quer saber? Final de semana aconteceu exatamente isso. Coloque imagem para mim. Olha isso aí. Onix e um Siena. Cruzamento da Pedro Álvares Cabral. Resultado? Pimba. Olha isso. Mais uma vez um veículo de rodas para o ar. E pode saber, hein? Ninguém se feriu. Aí é só o prejuízo material mesmo. Mas eu vou te dizer que coisa perigosa. Volta a falar a respeito disso. É mais um carro de rodas para o ar 15 dias antes eu vinha falando de um caso desse que aconteceu no centro da cidade. Isso me leva a pensar que esses carros estão sim em alta velocidade nas ruas e avenidas e linhares. Porque não é à toa que um carro vai capotar de uma hora para outra, né? E tal. Não. Eles precisam estar numa velocidade considerável para que isso aconteça. Diz o morador que nos sugeriu abordar-os. Então, senhores moradores, eu quero finalizar o programa Ronda da Cidade com essa imagem aí dizendo exatamente o seguinte. Se nós não tomarmos conta disso não redobrarmos a atenção nos cruzamentos esse aí é um doce da Pedro Álvares Cabral lá no bairro Interlagos se a gente não tomar conta disso outras vezes essas cenas vão se repetir e com vítimas porque já houve vítimas fatais. O que eu estou mostrando aí não teve mas já houve vítimas fatais. Redobre a sua atenção nos cruzamentos aqui do município de Linhares. Tá bom, gente? Nessa câmera aqui eu quero me despedir hoje. O programa Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.